Rapaziada, vocês viram aí, né? Time 3 dos Mutantes saíram, não conseguimos ninguém desse time, inclusive dá uma olhadinha rapidinho, tem os Heroes Mutantes e tem esse Gino lá, maravilhoso que eu quero botar no meu time. Mano, já são vários jogadores que eu quero testar no draft, porém, eu quero muito agora esses Mutantes aí, Heroes, tá? Então, para tudo. Mano, Cristiano Ronaldo assim, eu fico emocionado. Cristiano Ronaldo Totes piscando pra mim, que isso? Fazendo esse bico, que isso? Que isso? Já deixa o like, tá? Dedão no like e vamos em busca aí dos Mutantes, que isso, mano? Mentira, mentira. Meu Deus, Messi, Messi. O dia chegou, eu ia falar agora da lista de jogadores que eu quero ainda tirar no draft. Messi, 99. Sérgio Ramos, 97, se não me engano. Ginola é Mutante e outros Mutantes ali, Heroes, que saíram. Eu tô chocado, o Messi veio. O Messi... Calma, muito cuidado agora para não errar. Muito cuidado para não errar. Rapaziada, dedada no like agora comigo, ó. Toma, toma, toma. Dedada no like aí, maluco. Que isso? Não, e pior que... Olha esse ataque aqui, rapaziada. Messi, 99. E Cristiano Ronaldo Totes. Tá, o entrosamento não... Ih, conseguimos. Didn't like, didn't like. Meu Deus do céu, Lungberg. Ele é um Hero Totes, tá? Só isso. Só isso. Vamos ver melhor essa cartinha dele. Nem vi a do Messi ali direito, né, mano? Fiquei emocionado. Ó, se liga, mano. É um meio campo ofensivo que tem uma certa boa velocidade ali, né? 95 de ritmo. Tem uma finalização linda, maravilhosa de se ver. Tem um passe muito bom, condução excelente. Aí, defesa, ele perde um pouco, mas o físico é ok também. Toma. Mano, agora o entrosamento aqui tá, assim, zoado, né? Deixa eu ver esse Messi aqui, ó. Ele tá perdendo muito ponto por causa do entrosamento dele. Mas se liga, 99 ali de aceleração. Nossa senhora, olha a finalização do cara, mano. Finalização, posicionamento no ataque, chute de longe, voleio dele é alto. Aí, nos passes, ele tem cobrança de falta, 99. Passe curto, lançamento, curva. Mano, nos passes, só o cruzamento que não é 99, tá? Condução, agilidade no 99 e reação. E que que é isso, mano? Enfim, começamos esse draft da melhor maneira possível, velho. Da melhor maneira possível. Eu tô em choque. Eu tô em choque real, rapaziada. Família, eu tô em choque, tá? Que draft é esse? E ainda me manda agora aqui um Oscarzinho Tots. Aí, o problema é o entrosamento, né? Eu acho que eu vou pegar o Havertz, que pelo menos a gente consegue um pouco de entrosamento lá do lado do Cristiano Ronaldo, ó. Pronto, pelo menos isso, mano. Mas que início fantástico. Que início fantástico. Agora sim, né? Eu acho que Donniei vai, mano, mandar jogadores ruins aqui na reserva e aqui pra baixo. Porque foi uma pancada de jogador forte ali. É isso. Mais um mutante absurdo. Mais um mutante absurdo. Toma, mais um Heroes Mutante, o Gomes. Ai, tô emocionado. Cara, o problema é encaixar isso aqui em entrosamento, rapaziada, ó. Já dá pra botar esse cara que joga na Turquia. Pelo menos ele encaixa aqui com o Gomes. Mano, fazer esse time encaixar aqui não vai ser fácil. Mas eu nunca tirei tanto Heroes assim absurdo, como agora. Deixa eu ver aqui. Cancelo? Ah, o Cancelo até é uma boa. Vai pra 59 ali. Esse aqui também vai pra 59. Mas eu acho que eu vou pegar o Cancelo mesmo. Tá? E não o Robertson. Vamos de goleiro. Vai, Aikon. Goleiro Aikon, por favor. Ai, seria muito, né? Mandar um goleiro Aikon, Doni. Seria muito, né? Deixa eu ver. Vamos ver se alguém aqui nos ajuda em entrosamento. Mas acho que não. Ninguém. Ninguém ajuda. Então vamos pegar o maior overall, tá? Goleiro espanhol. Ou o Sommer, vai? Vamos pegar o Sommer. Vamos pegar o Sommer que se aparecer um zagueiro bom do Campeonato Alemão, a gente pode tentar encaixar aqui, ó, com o Gomes. Com essa cartinha do Gomes aqui. Vamos até ver ela melhor aqui, rapaziada. Se liga. É um zagueiro, mas ele é atacante na verdade, né? Olha isso, mano. Heroes ali, ó. Heroes. E se liga, né? Zagueirão rápido, velho. 90 de ritmo. Time titular terminou com 92, porém o entrosamento está muito desencaixado por conta dos jogadores especiais que a gente tirou, né? São jogadores de ligas bem aleatórias, bem diferentes uma da outra. Que isso? Mas peraí. Isso aqui já começa a fazer sentido. Deixa eu ver aqui. Calma, calma. Vamos pegar o Hakimi? Aí talvez eu consiga fazer um esquema aqui, rapaziada. Ó, eu vou perder aqui, mas eu posso trazer o Messi pra cá. Não, não, não. Pra cá não. Pra cá. E aí o Messi fica com 6 pelo menos, tá vendo? Ó, vamos lá. A gente começa a construir alguma coisa. E aí o Messi fica de meio campo ofensivo. Ah, aqui deu ruim. Vou pegar o Nelson Semedo. E vamos embora, hein? Precisamos de um ataque. Ó, tô falando. Agora vai ser um atrás do outro ruim, mano. Esse time aqui vai ficar bom por causa desses jogadores, mas o entrosamento vai ficar muito ruim e vai acabar afetando o time. Este é o problema. Temos o Debruninho. Dá pra fazer alguma coisa com ele, hein? Dá pra fazer alguma coisa com esse Debruninho aqui, hein? Deixa eu trazer ele pra cá. Se eu botar ele aqui, a gente ganha mais 3. E se eu botar ele aqui, ó, esse Havertz aqui e inverter. Será que dá ruim? Dá ruim. Mas peraí. É, deixa assim por enquanto. Temos o Havertz aí de volante, velho. 91,65. Mano, que isso. Que doideira esse time. Olha, Vini Jr. é uma boa pedida, mas não tem ponto essa tática. Temos um atacante aqui que joga no Campeonato Inglês da Segunda Divisão. Vou pegar o Vini Jr. A gente precisa tirar aquele Modric de lá também. Então a gente precisa de um centroavante que... Mano, seria interessante um centroavante que encaixasse com ou o Messi ou com o CR7. Gente, agora começou a aparecer o show aqui de pontas, né? Vamos pro goleiro. Goleiro reserva. Goleiro reserva é Neuer. O Neuer me dá pelo menos um pouco de entrosamento com o Gomes. Já é alguma coisa, né? Então vou pegar o Neuer e é 93, ó. A gente vai meio que costurando esse entrosamento. Agora a gente tá perdendo muito de volante e de atacante. A gente precisa de um atacante, rapaziada. Precisamos de um atacante e um volante brabo. Eita, Dali. Tá parecendo muito mutante, maluco. Atal pode ajudar com o Messi, hein? Ele pode me ajudar com o Messi. Deixa eu botar esse... Eu tô precisando de atacante, mas vou de Atal, hein? Também veio o Just, mas o Just não vai me ajudar em nada. Deixa eu ver aqui o Atal aqui, ó. Ó. O Messi foi pra 9. É uma boa. O Messi foi pra 9, tá? O problema é que o Gomes perdeu o entrosamento. Mas tudo bem. Vamos ver o que vai rolar ainda, hein? Precisamos de um atacante. Agora a gente tem o zagueiro, o Bastoni. Vou escolher o Bastoni aqui mesmo. Porque o resto... Esse aqui é melhor que o Modric, né? Eu vou pegar esse atacante aqui. Porque se não aparecer nenhum outro atacante... A gente tem lá um cara pra ajudar o Messi, né? E é isso. Mas um atacante aí do campeonato francês seria ideal. Hum... Chega de ponta. Chega de ponta. Vem, vem pra cá, Salah. Deixa eu ver o Salah daqui. O Salah daqui fica muito ruim. É, acho que a gente vai se dar mal no ataque, mano. Não é uma pena. Isso. Mandou um ataque. Isso, isso, isso. Milito, Milito vai ajudar. Não é o ideal, mas vai ajudar. E tem o Hamsick que seria ideal também. Mas peraí. Vamos lá. Vamos devagar. O Di Natale... É, não. Vou pegar o Milito, rapaziada. Vai ajudar. Apesar de eu não curtir muito essa carta do Milito, ele vai ajudar com o Messi, né? Então vamos pegar o Milito. Pronto. Deixa eu botar o Lungberg agora aqui pra ver o que acontece. Que é mais um... Aí, ó. Pô, ficou show. Ficou show. Foi pra 82. O Lungberg perde um pouco de entrosamento e o Havertz tá perdendo também. São os dois aí que tão com 4. Mas não tem muito o que fazer porque são muito ligas diferentes nesse time. E a gente conseguiu chegar a 82 de entrosamento pelo menos. E pra fechar o time, temos um Icon. Será que ajuda em alguma coisa? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Se eu botar aqui, ó. Mas ele fica com 3. Tá, então volta o Lungberg. Deixa eu ver. West. Não vai me ajudar muita coisa, não. Não tem muito pra onde fugir. Rapaziada, deu 93 de classificação. Muito bom, né? E olha só. O único nosso problema é realmente. A gente não tem volantes. São duas jogadoras que são meio campo ofensivo jogando de volante. E eu não tenho o que fazer. Que eu não tenho volante no time em reserva, manas. Posso encaixar o Nelson Semedo aqui pra ganhar entrosamento. Mas, enfim. A gente vai ter que jogar. Mas, assim. É um draft meio que suicida, né? Porque temos jogadores aqui incríveis. Tipo, Cristiano Ronaldo. O Messi, 99. O Lundberg e o Gomes. E até o Hakimi, né? Até esse Neuer também. Porém, como tem muita liga aqui diferente. Não conseguimos fazer juntar. E não apareceu muito volante pra gente escolher também, né? Então a gente acabou com o Havertz e o Lundberg ali. Vamos ver se no treinador a gente consegue alguma coisa pra nos ajudar. Mas já vi que não, hein? Esse aqui vai ajudar aí o Sojunku. Esse aqui não ajuda em muita coisa. Esse argentino pode ser uma boa. Porque pelo menos deixa o Messi com nível 10. Tá vendo lá, ó? E aí, mano. Ele fica com os seus atributos aí maravilhosos. E temos esse aqui que vai melhorar ali o Gomes. E também o Diego Milito. Mas vou pegar o argentino mesmo. E pelo menos a gente deixa o Messi na sua melhor maneira possível aqui. Olha isso, mano. Mano, foi recorde de mutante, eu acho. Foi tanto mutante e mutante diferente que eu não tiro que eu tô doido. E essa tática, eu vou começar a pegar mais ela, hein? Porque, mano, é uma tática que eu não tava escolhendo ultimamente. Apareceu o Messi, 99. Apareceu o Lundberg. Apareceu o Atal, o Gomes. Enfim. Vamos ver como é que tá esse time. Esse time pode tá muito bom. Ou, ao mesmo tempo, pode ser uma bomba relógio. Porque, mano, ali tá sem meio campo defensivo, né? Não sei como é que vai isso aí. Vamos pro jogo. Olha esse time aí que a gente vai enfrentar. Como tá bem, mas bem montadinho de meio campo, né? Nossa, a zaga tá monstra, hein? Enfim, rapaziada. Acho que esse time aqui, mano... Não sei. Não tô botando fé, não. Vamos lá. O Messi já chegou roubando aqui, ó. Quase que ele consegue levar. Agora ferrou, hein? Tomamos. Tomamos. O time tá sem marcação, velho. Que pena, mano. Começamos atrás. E é o Benzema Tots, né? O time dele tá brabo demais. Oxi. A marcação tentando. E a nossa zaga também não tá muito forte, né? Boa. Bola pro CR7. Boa, só chuta, Cristiano. Demorei. Boa. Agora. Ai, perdeu. Vai, Cristiano. Que isso? Ai, goleiro pegou. Ó, o Werner já botou na frente. Cruzou mal. Ah, pelo amor de Deus. Bora, Messi. Será que dá? Só chuta, Messi. Ai, que mentira, velho. Olha o chute do Messi, mano. Tinha que ter entrado essa bola. Cabeceou pro cara. Ah, dá pra encaixar. Não foi forte o chute. Não foi forte. Nossa, quase tomamos. Boa bola. Ah, não é possível, mano. Que que foi isso, velho? Vai, Cristiano. Bora. Vai, Cristiano. Existe não. A gente procura espaço. Ai, cortou ali. E na hora que o Messi ia fazer a jogada, mano. Vamos lá, fiz algumas mudanças. Entrou o Salah. E entrou o Atal também, mano. Bora, Messi. Já deixou aqui o primeiro. Já escapou o Messi. Ó o Messi, 99. Na hora do passe foi desarmado, mano. Que pena. Boa bola. Toma. Vamos pegar agora, Martínez. Boa, mano. E o Messi é muito bom, mano. Um passe na medida. O Salah entrou bem, hein. Ó, eu ficaria muito bem. Do pistola tomar esse gol, né. Porque, mano. Chute com a perna ruim do Salah. Mas é isso. Vambora. Nossa. O cara dominou. Que golaço. Na dominada, meu zagueiro foi seco, velho. Ah, mano. Não acredito, mano. Não acredito, velho. Que triste. Mas vamos que dá. Vamos que dá, mano. A gente tá jogando melhor. Ah, aí não dá, né. Eu ganhar a bola e o jogo não entregar. Entregar pro cara e me quebra. Ah, vamos tomar de novo. Boa, Neuer. Pegou. Descantei. Ah, não. Tô... Ó. Nossa. Tudo aberto pro canter marcar. Que isso? Esse jogo tá maluco, mano. Boa bola. Mentira, 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 mano. Vai, Cris. Acabeçou mal pra caramba, mano. Ah, lá vem a bomba, hein. Ah, no meio de todo mundo de novo. Que isso? Nossa zaga, mano, não existe. Nossa marcação, né. Foi o que eu falei pra vocês. Esse é o perigo desse time. Bora, Cris. Faz o gol. Ai, demorou muito pra ajeitar o corpo, velho. Quem sabe o Cris acerta uma agora. Não. Vai. Ai, que mentira, mano. Mano, na moral, velho. Esse jogo tá estranho, hein. Muito gol perdido, na moral. Faz gol. Impossível. Esse jogo não dá pra eu vencer, mano. Na moral, não dá. Tá com aquela coisinha estranha nesse jogo. Tá com aquela coisinha estranha. Os caras tão enrolando a partida. Que triste, mano. Porque aquela bola do De Bruyne era pra ter entrado. Agora a gente vai tomar de contra-ataque, né. Tive que botar o time pra frente. Aí, ó. Saí com o goleiro. Mas não adianta. Eu posso estar chutando um milhão de vezes e não entra essa bola, mano. Tem jeito de fazer gol. Posso ficar tentando aqui o dia inteiro. Posso ficar tentando o dia inteiro. Não vai dar, mano. A gente merecia ter vencido esse jogo. O cara roubadinho, velho. Acontece. Quem joga a FIFA tá ligado que tem jogo que não tem jeito, mano. Tipo assim. Nosso time ficou da hora, mas eu falei, né. Era meio que uma bomba ali que não tinha marcação nenhuma, né. E não tinha entrosamento suficiente naquela marcação, naquele meio campo. Mas, cara. Mesmo assim, nosso time foi melhor. A gente tomou mais, quer ver? 15 contra 12. A gente teve chances claríssimas. Aquela do De Bruyne, mano. Cristiano Ronaldo também. E não deu. Uma pena, mano. Uma pena. Se a gente tivesse um time mais encaixado com uma marcação, provavelmente teria sido aí um placar diferente. E se o jogo não tirasse nossos gols ali, né. Tivemos o Messi 99. Vamos ver se a gente consegue os outros mutantes. Tamo junto e até o próximo vídeo.